Funcionário do governo federal sendo investigado por fazer entrevistas com imigrantes ilegais em redes sociais. Ficaram sabendo dessa notícia? Eu vou contar pra vocês, então me segue aqui nas minhas redes sociais para saber mais fatos curiosos sobre Estados Unidos, assim como a atualização da imigração americana e notícias também. Esse fato curioso envolve, gente, um funcionário do governo federal, mais precisamente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Por ele ser um funcionário do governo federal, ele não pode fazer vídeos incentivando imigração ilegal nos Estados Unidos. A questão é que os vídeos que ele posta nas redes sociais e fazendo um lembrete, ele coloca lá nas redes sociais que ele trabalha para o governo americano, viu? Esses vídeos ele faz entrevistas com imigrantes que entraram pela fronteira dos Estados Unidos ou já estão aqui em solo americano irregularmente. São imigrantes que muitas vezes cruzaram a fronteira em busca de dinheiro, em busca de melhores condições de vida ou também imigrantes que mesmo estando ilegais nos Estados Unidos, são empreendedores. Ele sempre mostra a história de sucesso desses imigrantes ilegais que conseguiram aqui nos Estados Unidos chegar no tão sonhado American Dream. Esse funcionário do governo, por exemplo, ele faz as entrevistas sempre questionando esses imigrantes sobre o valor que eles ganham por semana, por hora, qual é o valor que eles já investiram no seu negócio aqui em solo americano, o que, segundo uma investigação, demonstra que isso pode incentivar ainda mais a imigração de mais imigrantes aqui para os Estados Unidos. Já que, teoricamente, esses imigrantes, ao ver um imigrante ilegal empreendendo, ganhando dinheiro, conseguindo trabalho muitas vezes, até mesmo trabalhos em construção, limpeza de forma facilitada, esses imigrantes, ao verem esses vídeos, acabam sendo incentivados a virem para os Estados Unidos fazer a mesma coisa. O Departamento de Segurança Interna, ele foi contatado justamente para comentar a situação deste funcionário do governo federal que faz esses tipos de vídeos na internet. O departamento não quis se pronunciar, porém, as redes sociais do funcionário do governo federal foram deletadas após esta investigação. Quero saber a sua opinião sobre este assunto. Você acha que é bacana pessoas fazerem conteúdos aqui na internet com imigrantes ilegais, mostrando como eles se deram bem, ou como eles ganham dinheiro, ou como eles conseguiram empreender aqui nos Estados Unidos? Você acha que isso acaba incentivando mais as pessoas a virem para os Estados Unidos ilegalmente? Ou você acredita que esses vídeos são vídeos que valem a pena? Afinal, tem muitos imigrantes trabalhadores também nos Estados Unidos. Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários.